Oi, meu nome é Rodney e faz um dia que eu estou assistindo a Band News. Oi, meu nome é Rodney e faz dois dias que eu estou assistindo a Band News. A notícia não para. Não para não. Hoje é sexta-feira, ainda bem. Oi, meu nome é Rodney e eu estou há um mês assistindo a Band News. Se preocupou pouco com a questão da ordem democrática? Olá, assinante Band News. Meu nome é Rodney e eu estou há um ano assistindo a Band News. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Uma estratégia que deu certo para uma empresa também pode dar certo.